Queridos amigos, estamos voltando com o nosso plantão de respostas. Hoje vamos falar sobre a morte a propósito do dia de finados. Gisela, o que diz o Espiritismo a respeito do nosso retorno à vida espiritual? Existe a vida após a morte? Claro que sim, nós vamos discorrer bastante sobre isso. E uma das bases da doutrina espírita é isso, a vida após a morte, a reencarnação, a volta ao mundo material, várias vezes, quantas forem necessárias. Mas tem alguns pontos que a gente quer assinalar para vocês. Primeiro, que a alma sempre volta a ser espírito quando morre, o que é um termo que nós usamos para desencarnar. E que ela assim volta ao mundo dos espíritos, ela vai fazer parte da comunidade dos espíritos. E ela conserva a sua individualidade, ou seja, quando a pessoa morre, ela não vai perder tudo o que ela aprendeu. Isso é uma coisa, uma boa notícia para nós. Quando voltarmos, vai fazer, continua fazendo parte de um patrimônio intelectual. Então, nós passamos para o estado de espírito, levando tudo moral que a gente tem, conhecimento que a gente adquiriu, as experiências que a gente viveu. Também que nós, aí é uma questão muito importante, quando nós morremos, sempre que eu falar morremos, leia-se entre aspas, tá? Sempre que nós morremos, nós temos um desprendimento de uma parte desse conjunto de que nós compomos, que é o perispírito. O perispírito é, como ele é aurido do planeta, ou seja, é de fluidos materiais e espirituais, que são, perdão, só fluidos, que são auridos do planeta em que a gente se encontra, que vai dar a forma para a gente, a roupa para a gente, quando a gente desencarna. Vejam bem, eu estou aqui falando com vocês, suponha que esse é meu corpo físico, suponha aí, é, suponha que eu me desprenda por algum motivo de morte, por exemplo, pode ser até de sono, tá? Durante o sono, o espírito sai do corpo, levando consigo esse perispírito que é a forma, é o modelo organizador biológico, como falam alguns. Então, é essa questão, nós passamos a ser espírito, mas temos uma aparência graças a esse perispírito. Também quando nós morremos, nós não levamos nada. Entre aspas, é uma brincadeira que existe muito aí, que caixão não tem gaveta, não tem mesmo. A gente só leva as boas coisas que a gente conquistou, as amizades, o amor que a gente conquistou, essas experiências que nós falamos, também tem as coisas ruins que nós levamos, isso faz parte das nossas vivências. Levamos as lembranças, nós não vamos esquecer tudo, e conforme o uso que a gente fez da vida, a gente vai ter essas lembranças todas voltando muito rapidamente. Como se opera a separação da alma e do corpo? A separação é gradual, não é assim, sai de uma gaiola, por exemplo, não é assim que a coisa funciona. Na verdade, aqueles laços que eu falei, o perispírito, ele é ligado ao corpo por laços fluídicos, com os fortes, fortes, que nos mantém vivos, desde que o corpo tenha as condições orgânicas. Então, esse perispírito está ali com os laços, que vão se desprendendo gradualmente com essa morte, ou com a falência dos nossos órgãos, do nosso corpo, e gradualmente essa lentidão vai depender das condições morais dessa pessoa. Alguma perturbação sempre ocorre para todo mundo. O tempo de duração da perturbação é que depende das condições morais da pessoa. Eu falo das condições morais, se a pessoa era boa ou não era boa, nesses padrões que nós conhecemos de todas as religiões. Então, nós temos que, essa perturbação, dependendo do grau de apego à matéria, ela se constitui, a pessoa construiu durante a vida, as experiências delas, e para a alma, dependendo das condições, essa separação vai ser penosa, penosa nas condições da pessoa que tinha muito apego. Agora, veja, às vezes, as pessoas até tiveram uma vida boa, a gente vê exemplos de pessoas desenvolvidas espiritualmente e tudo, mas na hora do desencarno, o desencarno não é bem assim que funciona. Às vezes, essa pessoa pode ter embaraço, sim. É comum esperar-se que, ao morrer, a pessoa vá descansar em paz? Isso é possível? Isso é um equívoco muito grande e, infelizmente, parece uma coisa que vem vindo desde os tempos históricos. E ainda é aquela ideia de que a pessoa, quando morre, todo mundo, ou vai para o céu ou vai para o inferno, quem vai para o céu vai ficar nas nuvens, e aí está tudo bem. É isso que a gente deseja para ela, naquela condição estática, até sabe-se lá quando vai ser esse tal do fim dos tempos. Então, esse é um equívoco muito grande. Sobre essa história de descansar em paz, veja, a pessoa, quando desencarna, a gente não vira anjo quando morre, né? Mas as pessoas que estão na condição moral melhor, elas desencarnam, tem um processo do desligamento, elas desencarnam, o espírito se desprende, tem um tempo de perturbação. Então, por exemplo, no Paulo foi super rápido, a gente lê nas histórias, na história narrada no Paulo Estevam, do Emmanuel e Chico Xavier. Então, a alma desprendendo, vai se tornar um espírito no mundo dos espíritos? O mundo dos espíritos não é um nada. E tem cidades, a gente vê na literatura do André Luiz, São cidades, são colônias educativas, tem escolas, tem trabalho, tem pesquisas. Então, tem muita coisa a se falar e a gente recomenda a leitura dessa obra. Muita coisa mesmo. A pessoa desencarnando está em boas condições, mas não é para o trabalho. Não existe essa de ficar sem fazer nada esperando o quê, certo? Agora, aquelas pessoas que estão em perturbação, elas vão ser tratadas, vão ter toda a assistência, mas a coisa, ela não vai descansar em paz, é lógico. Nunca se descansa, nunca se descansa depois do desencarne, em qualquer condição. Podemos encontrar de imediato as pessoas que amamos e se foram antes de nós? Olha, pode ser que aconteça isso se a gente está nas condições de nos for permitido pelas nossas aquisições morais. A gente pode até ter assistência de pessoas conhecidas e amadas por nós e que nos amam, participando do desligamento, ou seja, da morte. Então, nós temos todas essas condições. Pode sim, mas nem sempre isso ocorre. Demora, muitas vezes. Mesmo as pessoas muito religiosas têm medo da morte? Por quê? Independentemente da religião, olha, independentemente da religião, todo mundo tem assistência durante a morte. Então, o que acontece? Dependendo das religiões, a gente se prepara mais. Isso depende muito do grau de aquisição moral, da intelectualidade, porque na evolução humana, isso está no livro dos espíritos. Na evolução humana, primeiro a gente desenvolve o intelecto, depois o sentimento, a questão moral. As pessoas que têm o intelecto mais desenvolvido não significa que as autoridades que nós temos hoje são elevadas e aqueles que são, digamos, analfabetos sejam atrasados. Não. Mas, assim, falando de espírito, quando o espírito tem conhecimento, consegue aprofundar-se no entendimento do que seja a religião, do que seja a morte e tudo, ele tem condições de ser socorrido, ele tem condições de entender a morte no seu padrão, ele vai entender. Agora, o que ocorre, isso foi uma experiência vivida por nós, já aconteceu casos, e deve estar acontecendo muito, de um espírito vir e contar o seu momento, a sua história. Ele desencarnou e esperava encontrar, assim que ocorreu o desencarne, ele devia ser uma pessoa muito boa, pelo jeito de falar e tudo, mas de um conhecimento um pouco falho. Ele desencarnou e esperava encontrar o reino dos céus, porque ele tinha comprado o reino dos céus, e quando ele desencarnou, ele não encontrou o reino dos céus. Então, é só um exemplo, todas as religiões têm condições, as religiões em si, têm condições de ajudar nesse momento. Todos têm ajuda, mas nem sempre todos têm, ou nem todo mundo tem esclarecimento. Qual a importância da obra de André Luiz para o entendimento desse momento de passagem para a vida, além da vida? Então, a gente falou alguma coisa, mas imagine o seguinte, que o Kardec, na sua codificação, no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns, ele explica muita, muita coisa, mas assim, um volume imenso que foi, ele viveu apenas, acho que 15 anos, né? Foram durante 15 anos da sua vida, dedicado a trazer a codificação, que não foi tarefa fácil. Então, nós temos muita explicação, como nós falamos, o livro dos Espíritos traz, como o que ocorre quando a pessoa morre. A pessoa tem os laços fluídicos, tudo, mas o André Luiz, na série Nosso Lar, particularmente, são várias passagens em que ele explica como que ocorre esse desprendimento nos detalhes, nos fluidos, quando as pessoas são boas, o que a gente vê, o que não vê, o que vai sentir, quais as reações, você falou das religiões, claro que as religiões, tem pessoas de várias religiões, são excelentes pessoas, nem acreditam na reencarnação, mas tiveram uma vida tão cristã, tão boa, que assim, não precisava mais nada para se ter um passamento tranquilo e seguro. Então, veja a obra do André Luiz, ele conta até casos desse tipo, assim. Então, nós temos que ler essa obra do André Luiz, que é complemento, é continuação, porque até depois dele, não se trouxe, toda a série dele, depois dessa série, não se trouxe tanta relevância da trazida do plano espiritual. Qual a importância da reencarnação nesse processo? Então, imagina quando a gente tem, a gente espírita tem um instrumento a mais de segurança, que seria o conhecimento do processo reencarnatório, como que ele funciona. Então, sabendo que a gente vai ter nova, nova oportunidade, voltando, reencarnando, recuperando, melhorando, perdoando e sendo perdoado, isso dá uma expectativa muito boa para nós, no momento de um desencarne principalmente difícil. O Espiritismo, por entender e explicar a comunicação entre os planos material e espiritual, ajuda a melhor preparar para essa nova fase? E as religiões que não aceitam a comunicação entre Espíritos? Bom, essa das religiões que não aceitam a comunicação, a gente falou, o que importa é a vida, que a pessoa levou, aquilo que ela construiu aqui, enquanto encarnada, isso para qualquer religião. Agora, na parte do Espiritismo, ele ajuda, mas não garante. Como a gente explicou, ele não garante, ele dá um instrumento para nós entendermos o que se passa. Mas a melhor coisa que há, para a gente realmente ter uma situação boa, em qualquer condição, encarnado ou desencarnado, é a gente praticar o bem. A cremação de corpos causa algum efeito no espírito da pessoa recém-desencarnada? Eu fui buscar na obra do León Denis, o destino, perdão, o problema do ser do destino e da dor, em que ele trata a questão da cremação. Então, veja, o León Denis foi o imediato de Kardec. Ele, na época, já esclareceu muita coisa que o Kardec, não é que propositadamente, mas não houve condição. A cremação, no Ocidente, aqui conosco, que somos, em geral, criaturas muito, digamos, complicadas, A cremação, ela não deve ser a opção, a não ser que a pessoa faça a opção, que vai querer aquilo, e isso não significa que ela está em condições morais elevadas. Mas se ela fizer a opção, já ajuda. Se ela não fizer a opção, é melhor que seja inumado, ou seja, sepultado, porque aí a separação do espírito ao corpo vai ser mais gradual, mais lenta, e não vai causar tantos transtornos, tantos sustos e desesperos na pessoa que está, enfim, após-morte. Como entender a passagem do Evangelho? Deixai aos mortos o cuidado de terá seus mortos? Essa passagem é linda, porque ali um jovem, Jesus chama o jovem para trabalhar com ele, trabalhar na divulgação da Boa Nova, da teoria, da doutrina de Jesus. E o jovem diz, olha, meu pai morreu, com outras palavras, eu preciso sepultá-lo, porque isso era costume da época, entre os judeus, tinha o filho que tinha que fazer isso. Aí que Jesus diz isso daí, na verdade Jesus não estava condenando, ele só estava mostrando que nós temos que dar mais atenção às coisas espirituais do que às coisas materiais, porque essa é a verdadeira vida, é a vida espiritual, a pátria, nossa pátria, é a vida espiritual. O preparo para a morte serve para os que se vão, e para os que ficam, que reflexões tirar? Queridos, eu tenho aqui uma mensagem do Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, e ela se chama Ante os que partiram. O livro foi psicografado por Chico Xavier. E é assim, é a mensagem mais bonita que eu podia deixar para vocês agora nesses dias, e para todos os dias da nossa vida. Eu só vou tirar algumas coisas, porque ela é extensa o suficiente para não... A gente não pode tomar tempo tanto, né? Ele começa dizendo o seguinte, nenhum sofrimento na terra será talvez comparado ao daquele coração que se debruça sobre outro coração, regelado e querido, que o ataúdo e transporte para o grande silêncio. Aí vem tecendo as questões da mãe, do pai, do filho, que se perde. Ele diz, Todavia, quando semelhante provação te bata a porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Etc. Inquietam-se esses espíritos que se foram, inquietam-se com os que ficam. Ouve-lhes os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimam-te a nós a prática do bem partilhando-nos as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as nossas vitórias no mundo interior e consolam-nos nas horas amargas para que não nos percamos no frio do desencanto. eu já mudei o sujeito. Ele diz o conselho tranquiliza desse modo os companheiros que demandam ao além suportando corajosamente a despedida temporária e honra-lhes a memória abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Enfim, recorda que no futuro mais próximo que imaginas respirará entre eles e diz para nós nos lembrarmos de Jesus que nasceu numa noite escura viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz em tarde pardacenta sobre o monte empedrado mas ressuscitou nos cantos enquanto a banheira no fulgor de um jardim. Obrigada, gente! Amém!